Mãe d'água Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando faz luar Ei, é majá Ei, é majá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar É bonito o canto de majá Sempre faz o pescador chorar Quem escuta amanhã vai cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando faz luar Mãe d'água, rainha das ondas, sereia do mar Mãe d'água, seu canto é bonito quando faz luar Ei, é majá Ei, é majá Rainha das ondas, sereia do mar Rainha das ondas, sereia do mar É bonito o canto de majá Sempre faz o pescador chorar Quem escuta amanhã vai cantar Vai com ela pro fundo do mar Vai com ela pro fundo do mar Ei, é majá Ei, é majá